Oi gente, hoje vamos fazer o opening do DVD no Castelo da Fantasia, a pedidos de Breno da Silva Veraz. Se você tem, parabéns, você é uma pessoa que tem uma coisa rara, então vamos lá, vamos botar o DVD e eu vou mostrar pra vocês, peraí que eu consegui, vamos lá, esse DVD eu acho que vai ser o único na minha coleção que vai ficar pirata mesmo, e é isso, a logo da Copiar Art e 9 Produções, vamos lá, aqui, lembro que eu tinha um DVD com a primeira tiragem, se eu não me engano, desse DVD, mas é, não tenho mais, simplesmente, bom, aqui nós temos iniciar, legendas, músicas, karaokê e extras, aumentar um pouquinho o volume, não, vou baixar até porque, pra não levar Copiar Art, eu já vou levar Copiar Art de qualquer jeito, né, porque eu vou botar músicas de fundo, músicas, temos Castelo da Fantasia, Dança do Soldadinho, Animais de Silvação, Pula Mais do que Pipoca, Canção de Ninar, A Formiguinha, Parabéns, Maginuara, as 4 fações do ano, o mundo mais bonito, piquenique, o que é, o que é, e tabuada do 9, amigos para sempre, bom, vamos aqui então para as legendas, as legendas eu já pulei, mas aqui, tipo, não faz muita diferença as legendas, eu simplesmente nunca achei que fazia tanto, tanta falta, tipo, uma legendas, karaokê é a mesma coisa das músicas, tem esse menu diferente com o patati e o patatá ali no fundo e tal, e aqui os extras, nos extras temos personagens, making-off, fotos e créditos, e esse aqui é o menu, e é isso, esse aqui é o opening, e bom, se você quiser ver o opening do DVD A Vida Bela, eu vou comprar esse DVD no site do patati e patatá, com o kit, com o relógio, eu não quero relógio, só quero DVD mesmo, mas é para aproveitar, né, para pegar no site oficial e não correr muito perigo, né, porque site oficial sempre mais confiável, né, então, e é isso, tchau.